O artículo é o artículo da FIBA. Adelino, de acordo com as leis da República FIBA do Brasil e os poderes que me são conferidos com o seio da TI por respectivo grau de licenciado em edificação física. A Moura do Grupo Jacobina, brasileiro natural do estado de Tocantins, que é uma luta de juventude e que é o artículo do Rodrigo Jacobina. A Moura do Grupo Jacobina, brasileiro natural do estado de Tocantins, que é o artículo da FIBA do Brasil e que é o artículo da FIBA do Brasil. E o artículo é o artículo do estado de Tocantins, porque a Moura do Grupo Jacobina foi registrada por um trado de Icella, o artículo é o artículo do Tocantins do Rio Grande do Sul Ae, gordão! Ae, gordão!